Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Planeamento, Societário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a entregar um plano de recuperação e resiliência e eu vejo isso como algo, e entendemos que é algo positivo, lamentamos que o processo tenha começado bem e que de alguma forma tenha terminado bom. E passo a explicar. Começou bem quando o Sr. Primeiro-Ministro chamou os diferentes partidos para se pronunciarem e darem a sua opinião. Começou bem quando o Sr. Primeiro-Ministro promoveu, nesta mesma Câmara, um debate sobre essa matéria. Terminou mal quando o Sr. Primeiro-Ministro entrega o plano em Bruxelas sem dar conhecimento ao Parlamento e sem que houvesse uma discussão mais aprofundada sobre este mesmo plano. Mas agora, indo ao plano de recuperação que foi apresentado. E aquilo que é o seu modelo de governação, onde aparecem vários Ministros, o Ministro da Economia, o Ministro do Estado e da Presidência, o Ministro do Ambiente, o Ministro das Finanças, o Sr. Secretário do Estado do Planeamento, e estranhamos que neste modelo de governação não apareça o Ministro, precisamente o Ministro do Planeamento, o Ministro dos Fundos Comunitários, o Ministro da tal bazuca europeia. Eu sei que o Sr. Ministro tem uma habilidade que é tentar passar sempre um bocadinho entre os pingos da chuva. Isso é uma capacidade que o Sr. Ministro tem e, portanto, cada um tem o seu estilo. Agora, devia existir, neste mesmo plano, devia existir um Ministro-Coordenador. E este Ministro-Coordenador, permita-me ser aqui um bocadinho sindicalista do Sr. Ministro, na sua defesa dentro do Governo, mas o Sr. Ministro é que devia ser um Ministro-Coordenador de todo este plano e de toda esta estratégia. O Sr. é o Ministro da bazuca dos fundos europeus. Não acha, Sr. Ministro? Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado. Mas não me lembro de ter pago cota nenhuma de filiação. Hã? Nem relativamente ao partido, nem me lembro de ter pago qualquer cota de filiação relativamente a qualquer estrutura sindical que me encarregasse de defender os supostos meus interesses. Bom, só para dizer o seguinte, é que, leu mal, leu mal, este boneco está aqui sob o modelo de governação, porque aqui no Steering Committee está aqui a minha integração a par dos outros Ministros aqui no topo e, naturalmente, aqui, aqui na questão da estrutura digital, naturalmente, que vai ser coordenada e tutelada diretamente pelo Secretário de Estado, naturalmente, ficará integrada no Ministério de Planeamento e onde terei, naturalmente, funções de coordenação política. Portanto, não tem razão de ser a questão que levantou e ficarei na mesma com a coordenação operacional e política que, naturalmente, reportarei depois ao Comitê de Acompanhamento dirigido pelo Primeiro-Ministro e onde integrará e que integrará os meus colegas responsáveis pela integração e pela coordenação de outras áreas. Portanto, não há aqui qualquer tipo de questão e de problema de coordenação do PRR a nível operacional e a nível de negociação com o Bruxelles.